Essas são as seeds mais raras do Minecraft E hoje eu vou encontrar e explorar essas seeds E ver se elas são verdadeiras ou falsas Bora ver então a primeira seed E... opa, é uma ilha cogumelo que... Cara, ela tá muito grande, véi, que isso? Não, 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 isso daqui não é possível Olha o tamanho dessa ilha cogumelo Tipo assim, aparece que é infinita, é só o mundo Ó, ele tá andando ali, dá pra gente perceber que... Aparentemente esse mapa tá modificado Será que é mentira isso? Eu já vi alguma seed de ilha cogumelo Mas desse tamanho aí tá demais, tá não? Bom, a primeira coisa que colocamos é essa seed E agora é só criar o mundo e bora ver qual é que é Tá, uma coisa que eu tô reparando é que deveria ter alguma coisa que não... Ah, apareceu Tá, antes de criar o mundo já tava bem sinistro Entramos no mundo e tá, aqui não tem nenhuma ilha cogumelo Mas sem problemas, que é só colocar esse comando E paramos direto numa ilha cogumelo Basta saber se essa daqui vai ser aquela grandona Bom, até agora eu tô andando e não tô vendo nada diferente Não parece ser tão grande assim não, hein? Então eu vou fazer o seguinte Abrir os gráficos e aumentar isso daqui até 64 chunks E é claro, agora sim a gente vai ter uma realização muito maior Dessa seed? Cara, não é possível, véi Ah, olha o tamanho disso Gente, vocês estão ligados no tamanho que é isso? Cara, deixa eu andar aqui no modo espectador Tipo assim, bastante, mas bastante mesmo Pra ver até onde vai essa ilha cogumelo A única culpa sim Tá, uma coisa que eu tô percebendo é que essa ilha não tá acabando E eu não consigo chegar no fim dela É, mas tá, a ilha cogumelo realmente existe Dentro de um fórum oficial do Minecraft Um usuário chamado BigBrain5Red Acabou postando essa imagem desse portal Bom, dá pra gente perceber que é um portal que tá aceso Só que só pela metade Bom, tem outra imagem dele que dá pra gente compreender que é bem bizarro É tipo um bug muito louco É uma seed muito rara Bom, mas aqui abaixo ele deixou todas as informações que a gente precisa Então eu já vim aqui na parte de versões E eu vou descer bastante até a gente encontrar a versão 1.16.5 Bom, na hora de criar o mundo colocamos a seed gigantesca E bora ver se ela é realmente real Tá, beleza, carregou aqui o meu mundo E é óbvio que a gente não vai nascer numa Stronghold, né? Então por isso colocamos o comando de teletransporte pra essas coordenadas E a gente vai parar direto no portal Não, 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 não Como assim? Ué, calma aí, que isso? Tem uma passagem secreta aqui do lado? Tá, eu tenho que confessar que essa Stronghold aqui é bem bizarra Ai, que bug louco Cara, realmente tem um portal aceso E além disso tem uma passagem secreta, né? Como esse portal tá muito bugado A Stronghold por inteira também bugou Tendo até uma passagem com água Agora entendi, ela tá debaixo da água Tá, mas uma coisa que ele não mostrou é Será que esse portal realmente funciona? Bom, eu vou nessa parte aonde não tem o portal E, bom, simplesmente não funciona, né? Agora se eu for desse outro lado A gente consegue entrar no dente Mas será que tem alguma modificação nesse dente? Tá, galera, observando assim Não, tá tudo normal Era só realmente no portal Então a gente viu que é totalmente verdadeiro Bizarro O próximo short que a gente vai ver É a lenda da seed 10, 12, 13, 11 Ixi Caraca, essa seed já tem um portal aceso Que nem a gente viu atrás Apareceu um baú Com uma placa em cima Que dizia Semava Jones Ué, ué, ué Calma aí O mapa já aparece com uma placa e um baú Hum, um pouco suspeito, não? Essa é a minha vingança Eles não deram muita bola pra isso Só tiraram alguns prints E continuaram jogando Até chegar a hora Eles começarem a procurar a Stronghold Dentro da Stronghold Aconteceu a coisa mais estranha Eles encontraram ali a biblioteca Porém ela estava... Que isso, cara? Cheio de... É... Redstone? Que bizarro Tá, se eu vi esse negócio da Stronghold Eu ia ficar muito com medo De redstone E no final do corredor Tinha meio que um altar com um livro Eles se aproximaram do livro Abriram e estava escrito Sangue é vermelho Você é o próximo Uou, 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 uou Calma aí Que? Bom, bem nos shorts Dá pra gente ver o nome da Cid Colocamos a Cid E ele não falou certo Mas criou que eu tenho que ativar esse baú Até porque é aquela lenda De um baú com uma placa em cima Tá, e agora eu não tô vendo meu baú Será que ele tá aqui embaixo? Ah, beleza Ele tá aqui em cima Mas... Beleza Não tem nenhuma placa Será que bugou alguma coisa? A galera falou que eu tô percebendo não E dentro desse baú Não tem nada de vermelho A não ser essa maçã bem fofa Então vamos ver o seguinte Eu já vou direto até o Stronghold E agora dá uma olhadinha Pra ver se o portal tá completo Não Não tem nenhum portal completo Aí, cadê aquela tal biblioteca? Gente, não era pra tá cheio de tocha de redstone? E no caso, bem aqui no final Era pra ter uma escrivaninha Com livro escrito sangue é vermelho Alguma coisa do tipo Ou seja, confirmando Isso daqui é totalmente mentira, véi Não tem nada nessa Cid Bora dar uma olhadinha nessa Cid super boa Tá, a gente tem aqui um buraco gigantesco no Minecraft Que eu acho bem difícil E ele vai estar mostrando mais algumas Cids Que só são algumas montanhas Que não deixa de ser bem raro e bonito Uou, 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 calma aí Essa daqui eu tenho que testar Mas antes, a primeira Cid que eu vou colocar Vai ser essa daqui Bom, saímos no mundo totalmente normal Mas colocamos essas coordenadas E eu já vou parar no local que... Bom, vocês estão percebendo que é bem diferente, né? No Minecraft Pra ficar melhor o aumento da realização E no meio dessas montanhas e florestas Temos aqui um buraco gigantesco Gente, de verdade Eu não tô acreditando que isso daqui realmente é real Como que o Minecraft conseguiu gerar essa coisa? E a gente vê que é uma Cid rara Até porque tem um portal abandonado ali embaixo Também a gente consegue estar encontrando diamantes E o mais bizarro de tudo Obsidias Ou seja, você tem tudo em um só Ah, será que existem coisas legais aqui embaixo? Ah, não Isso daqui já vem a camada da Bedrock Que isso? Esse buraco é tão grande Que se você cavar mais um pouquinho Você chega até a Bedrock Isso é muito bizarro Eu realmente ia gostar de construir a minha casa Bem aqui no meio Bom, agora passando por aquela mansão gigante Bora ver qual é que é O mundo tá sendo criado E, bom, tá demorando bastante também Gente, eu acho muito, mas muito difícil Ter uma mansão gigante Tá, beleza Eu já saí aqui num local totalmente aleatório Mano, é nada Ah, olha isso Gente, que coisa bizarra Cara, tem uma mansão gigantesca Olha isso Cara, ela começa dali de baixo E vai subindo, 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 subindo E tem uma mansão normal Só quero saber o que aconteceu com a geração de mundo Pra surgir uma mansão desse tamanho Tá, isso daqui eu tenho que pensar Que é bem bizarro Olha, tem em todas as áreas Mas será que tem cobblestone até lá embaixo? Tipo, até a camada da Bedrock Que aparentemente não Se liga só Ela termina aqui mesmo Ah, e se você ficou na dúvida Não, ela não é oca Tipo, literalmente vai ter muita Mas muita pedra aqui no meio Ou seja, se você fizer uma farm de pedras grátis Bom, você já consegue aqui nesse mundo E olha que eu tô no criativo E olha o tempo que demora pra você sair do outro lado É, eu confesso que eu já me perdi aqui dentro É muito bloco Eu acabei de achar essa seed muito rara Vocês tão vendo por essa imagem Que a vila tá totalmente tomada por água E é bem estranho Porque só tem um riachozinho ali Mas se a gente observar a próxima imagem É mais engraçado ainda Porque tem uma porta cortada no meio Bom, assim, diferentemente é essa daqui Dá na hora de investigar Se é realmente verdade ou não Bom, tá com a cara de ser verdade Até porque eu já saí diretamente numa savana Opa, opa, opa Calma aí Que aqui tem uma vila Bora dar uma olhadinha nessa vila Primeiramente Essa casa aqui tá tudo normal Não tem nenhuma água sobre ela Mas tá, eu tenho que achar outra Ah, não é possível Ah, como assim, mano Que isso? Que coisa bizarra Por quê? Ué, isso daqui é normal? Na imagem que ele tirou o print Dá pra perceber que essa água tá caindo Só que, bom Por algum motivo No meu aqui não tá caindo É nada Só tem uma água Tipo, bem bugadona Aqui no meio Que bizarro Ah, eu quero ver o que tem Dentro dessa casa Será que essa é a casa Que tá com a porta Não Aparentemente nem a porta Que tem, né Ô, vila Sai daí, mano Eu quero que tá caindo da sua casa, velho Tá, eu vou ter que tá quebrando aqui Nossa, imagina viver nessa casa Que bizarro A cama tá em cima da água Tem, é, enfim Tá bugado Tá, agora eu quero ver Se eu acho aquela casa Com a porta cortada no meio Porque até agora eu não encontrei Uou, uou Calma aí É um evento raro isso daqui, tá Temos que acompanhar Agora um gole dando uma flor aqui pra gente Inclusive é um sinal pra você Se inscrever nesse canal Ah, eu vou tratar essa cidade Como verdadeira Temos aqui a água bugada Dentro da casa Mas nenhuma porta Tipo, literalmente nenhuma porta Tá, bora ver esse vídeo aqui Ele tá ali Criando um mundo dentro do normal, né Aparentemente A gente vai colocar ali o nome que a gente não faz a mínima ideia O nome da seed dele é O Imbatível Tipo, a seed imbatível Vamos ver se ela é tão boa assim não Vai ter alguma pegadinha com a gente Tá, beleza Ele tá criando ali o mundo dele Já colocou aquela seed gigante Espeito de mil Até agora nada, hein Tá, beleza Ele saiu no meio da lava Uou, isso daqui é totalmente anormal Como assim? Tá, seu dentro da lava Como que joga isso? Pelo que eu tô percebendo Não tem nenhum espaço pra você tá subindo Tipo, você vai morrer na lava Então vamos lá Sem nenhum tipo de comando Vou deixar no modo sobrevivência E vamos tá colocando aquela seed Cara, é impossível que o Minecraft crie uma seed Que você saia literalmente dentro de uma lava Tipo, não tem como Uou, uou, tá, 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 beleza Eu tô dentro de uma lava Mano, não tem como você tá escapando Galera, se liga só Você vai dar um respawn dentro da lava E realmente não tem como você tá quebrando nenhum bloco Cara, será que existe uma maneira de você sobreviver aqui dentro? Tá, tipo assim Aparentemente não, né Porque o tempo de você conseguir quebrar uma pedra com a mão é impossível Bom, eu vou ativar aqui os comandos Porque eu quero ver Ó, você não consegue tá pulando pra avocar nenhum Bom, e aqui embaixo Todos os blocos também são feitos de pedra Então não dá Você literalmente nasceu numa seed injogável Imagina só o tanto de coisas que tem aqui dentro Mas pelo visto ninguém vai saber Porque não tem como jogar Tá, bora ver qual é que é desse daqui Ele tá colocando a seed Bom, a gente sabe que aquele número não é muito legal Mas você já é spawnante baixo da água tomando dano Tá, beleza, bizarro Mas eu quero saber o que tem demais nessa seed A gente já nasceu na lava Nascer dentro da água não é nada demais, né Tá, não tem nada além de uma estrutura bem aleatória Eu não conheço aquela estrutura dentro do Minecraft Uou, ué, não, não, não Vocês viram isso? Não, quero ver de novo Ele colocou essa seed Beleza, ele nasceu dentro da água Bom, depois ele tá ali de boa andando no seu mundo Observando o que que tem ali em volta E aí ele vê essa estrutura esquisita Bom, aí depois de um tempo ele observando Ah não, para O Herobrine Mas beleza, continuando Ele tá Uou, tá parecendo muito vila Não, isso daqui é impossível Bom, já colocamos a seed com aquele número que eu não gosto de falar E a gente vai direto criar esse mundo Bom, de todos os mundos que eu criei É... Tá... Mano, calma É... É isso mesmo? Deixa eu colocar essa seed Que, véi? Eu não sei... Mano, que mundo é esse, maluco? Que... Por que a geração de mundo tá desse jeito? Cara, será que eu fiz alguma coisa diferente? Eu fiz alguma... Mano, nunca vi... Mano, o que tá acontecendo, véi? Tá, colocando aqui no modo espectador Eu coloco aqui embaixo Tá, a gente ganhou umas coisas... Mas o mundo tá muito alterado, véi Como assim? E aqui em cima da Bedrock tem filas? E também um portal? Caramba, por que que não tem isso no money breath? Tá, eu quero ver se eu fiz alguma coisa de errado ou não Tá, então vamos lá Eu chego aqui, coloco a seed de novo E a gente vai criar aquele burco Tá, e a mesma coisa Ele tá carregando extremamente rápido, né? Mas beleza, tranquilo Ué, ué, como assim? Tá, beleza Só vamos deixar ele daqui de lado Bom, querendo ou não Eu tô perto de um deserto e também savana Nos shorts que a gente acabou de ver Tinha algumas estruturas esquisitas E a única coisa esquisita que eu tô vendo aqui É basicamente areia flutuando Tem areia flutuando aqui, véi Que bizarro Tá, tem que confusar que isso daqui Obviamente não é normal Mas até agora nada, né? Nenhum sinal do tal, Hegel Brand Tá, observando assim Até que uma sítio bonitinha E opa, 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 opa Tá, tem estruturas aqui Tá, se eu não me engano, gente Os daqui são estruturas do oceano Tá, não é tão mais tão normal elas aparecerem Mas também não é tão rápido Tá, observando também aqui A gente pode ver uma vila, tá? Beleza, tudo normal Ah, calma aí Gente, cês tão reparando isso? Cara, por que que esse cacto tem quatro cactos? Pra quem não tá entendendo o que eu tô falando Se eu colocar esse comando Minecraft vai ficar um pouco mais acelerado E assim os cactos vão começar a crescer E assim eles crescem até uma certa altura Que obviamente é o limite do Minecraft Que é três E agora, por que esse cacto tem quatro? Gente, eu juro pra vocês Não fui eu Se quiser eu coloco até a sítia aqui de novo Vocês podem dar uma olhada Muito bizarro Será que o Minecraft fez alguma coisa envolvendo essa sítia? Porque assim, nada que a gente viu nos shorts apareceu Acho muito difícil aparecer o Herobrine Mas o que tá esquisito é essa sítia aqui Tá, tem muita coisa bizarra É gente, tava andando por aqui E eu não vi nada demais Então eu posso concluir que esse mundo aqui é fake Não tem nada de Herobrine ou algo do tipo Então bora ver qual é que é dessa sítia Tá, beleza? Ele tá entrando ali Um portal completo Tá, isso daqui eu tenho que confessar Que realmente é uma sítia muito rara Tá, beleza? A gente coloca esse código gigante Tá, beleza? A gente vai tá colocando aqui o comando Para o direto O próximo, ó Mais um real road E a gente já desce É, tá Não tem nada Feito aqui não E eu acabei de perceber Que tinha umas coordenadas certas Então é claro Eu já coloco elas E a gente vai direto É, ué Eu fui clara no void? E é bom Aqui não tem nenhum Mostro do road Mano, fala sério, véi Eu fui totalmente enganado E de novo Mais uma sítia de mentiro Bora ver qual é a melhor sítia do Minecraft Vamos lá Tá, bonito Muito bizarro Nunca vi É, isso é verdade O pessoal fala que é bom Porque tem um monte de coisa, né? Mas bora ver qual é que é Você precisa de duas coisas bem simples Os materiais para abrir o portal do fim E depois uma forma de derrotar o dragão E na melhor sítia encontrada até hoje Você nasce do lado de uma vila Essa vila As casas do ferreiro E um portal arruinado Coletando os itens Desses três baús Que isso, cara? Tem muito obsidian ali dentro Como assim? Olha que bizarro É, que é o padrão Não é o caso Porque aqui você vai até essas coordenadas E cria um portal com o restante das obsidianas Entrando nesse portal Você vai cair direto na Stronghold Que isso, cara? Como assim? De um em um trilhão O portal do fim já nasce assim Não, 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 não Como assim, cara? É uma sítia perfeita, literalmente Beleza, então colocamos a sede gigantesca E eu espero de verdade que isso seja real Bom, primeira coisa que a gente faz Tá, beleza A gente realmente saiu numa vila E uma observação que ele disse Tem duas vilas E realmente Eu sei que é verdade E olha só, mano Isso daqui realmente tem um portal Ih, como assim? Não, eu quero fazer todo o passo a passo Então, primeiro de tudo A gente vem aqui no baú E, ué Tem seis obsidians Tá, beleza E já tem muita coisa pra você começar seu jogo Tipo, literalmente tem tudo Você já consegue armaduras Tem espada picareta E tem até um pouco de pão Aí você vai direto aqui no portal Tem mais obsidians ainda E ainda mais Aquela roupinha pra você, né Se proteger Mas tá, pelo que eu tô vendo Não tem isqueiro Porém Tem outra casa do ferreiro Atrás desse portal Que tem mais obsidians Ferro E mais pão Cara, que sede bizarra é essa, mano? Como assim? Bom, depois é claro Você coloca o seu portalzinho aqui bonitinho E bora pro Nether De verdade Com esses itens que eu tenho aqui Parece que eu joguei o Minecraft Durante muito, mais muito tempo Além da gente cair já num local muito bom Que se você quiser dá pra pegar madeira Bom, mas aí ele falou pra gente vir Exatamente nessas coordenadas E é claro Fazer um portal também Cara, com esse tanto de obsidians Você pode até errar o portal Ou fazer um portal maior aqui Tipo assim, não importa mesmo Bom, mas vamos ver se é verdade A gente vai sair dentro de uma Stronghold? Tá, talvez eu tenha errado o portal Eu não saí dentro de uma Stronghold Mas ela deve tá aqui por perto É, pelo visto Não tem nenhuma Stronghold aqui embaixo Mas talvez tenha aqui perto, né? Eu já dei um comando Mano Não Não, 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 não Assim, eu errei o portal Porque eu não sei usar o portal Como é que tem aqui Um portal do fim Completo? Cara, esse é um CD inacreditável Viu? Quem conseguiu achar isso? É um gênio Com isso eu posso concluir Que essa daqui é a melhor CD de todas Não é a mais bonita Mas é a melhor Eu não sei se é um CD de todas as coisas que eu não sei o que eu sou